Música Ai, ai, ai Cadê o idiota do meu marido? Cadê? Cadê aquele traste? Cadê? Ele foi no supermercado e tá demorando demais, tá demorando demais Preciso comer chocolate, eu preciso Porque senão vai ficar doida Eu não aguento mais ficar trancada dentro desse quarto Ai, eu não aguento, mas tem que ficar, né? Fazer o quê? Mas eu preciso do meu chocolate e amendoim Preciso Vamos ver o que tem Ai, oi, tá louco Porra Não tá Hum, tem o controle Tem que dar umas batidas Eu não acredito, ó Não acredito Olha a maldita hora Eu fui falar pro Marcelo Um horário pra tudo, ó Pra tudo, porque tem que se cuidar A gente tá no meio de uma pandemia, gente Olha só Pô, Marcelo Tchau 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 Então, se mexe! Um homem da minha idade, numa banha de pauzinho, de canequinho. Ai, Marcelo, esse banheiro é um lavabo! E esse banheiro não tem chuveiro, lavabo não tem chuveiro. Ai, eu não tenho culpa, que o único banheiro com chuveiro é do nosso quarto. Não tenho culpa disso. Nossa, Marcelo, você reclama de todo! Olha, eu não tenho culpa, se você quis fazer o banheiro do corredor de lavabo, entendeu? E eu não tenho culpa, que você tem que ficar tomando banho de caneca. Olha, no nosso banheiro do quarto, você não vai tomar banho de jeito nenhum. E sabe que o chuveiro aqui do quarto é bem quentinho. Ai, a água sai bem gostosa. Olha, valeu a pena comprar a ducha mais cara da loja. Eu sei, a gente paga para os nossos erros. Eu sou escravo dessa casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, faço tudo. Ah, estou louco essa pandemia, temendo uma vez que vocês achem a vacina e isso tudo passe, que minha vida volte assim, ao normal. A minha coluna está toda destruída com o sofá da sala. Não tem pena de mim, mulher? Chega! Chega, Marcelo! Caladinho! Mas que curi mimado, hein? Que homem mimado você! Olha, que marido que eu fui arrumar! Eu não estou mais aguentando você, porque hoje você começou cedo, hein? Começou cedo! Olha, tanto homem bom, bonito, trabalhador e eu fui logo me apaixonar pelo Marcelo. Pelo Marcelo, né, meu Deus? Pelo Marcelo! Eu não entendi, hein? Eu sou trabalhador, eu sou bonito e minha mãe disse que a sua cara é desosta. Tá, Marcelo, agora deixa eu me secar, que eu tomei um banho bem gostoso. Eu vou fazer uma chamada de vídeo, tenho uma surpresa para você. O que? Uma surpresa para mim? Faz muito tempo que você não faz uma surpresa para mim? Será que hoje você vai abrir a porta do quarto? É hoje? É hoje? Hoje vai ser festa no braquinho? Será? É hoje, hein? Uma surpresa? Tchau, tchau, tchau! E aí E aí